A parte de usar o MAIA para resolver o problema, já tem uma pessoa em Harvard, que é o Justin Lancaster, não tem nada a ver com o Port Lancaster, não tem parentesco nenhum. O Justin Lancaster, inclusive ele é membro da Immortal Society também, que é do grupo que eu estou organizando para isso, ele tem um pós-doutorado Philo pela Universidade de Harvard e ele faz pesquisa justamente sobre isso, e ele teve independentemente essa ideia de também usar o MAIA para resolver o problema. Então, é possível que outras pessoas já estejam fazendo essa parte de usar o MAIA, em vez de colocar engenheiros em Química e Biologia, de colocar engenheiros em Ciência da Computação para desenvolver o MAIA e o MAIA resolver. Essa parte parece que outras pessoas já estão fazendo. Agora, a parte de filtrar os dados, não é nem uma questão de não terem pensado nisso, é uma questão de que é muito difícil de fazer essa parte, deve ter pouquíssimas pessoas que fariam isso adequadamente. Então, nós reunimos uma equipe altamente capacitada, estamos ampliando essa equipe e esse vai ser o principal diferencial. O Bezos, ele está envolvendo isso já quase dez anos, ele está focado em tentar resolver o problema da imortalidade. O Musk, pelas declarações que ele fez, a impressão que dá é que ele não quer ser imortal. Eu não sei se ele está dizendo isso, mas algumas impressões que ele passou, inclusive ele não tem nenhum projeto nesse sentido que eu saiba. O Bezos tem. O Bill Gates, parece que ele tem interesse, mas que eu saiba ele não tem projeto sobre isso. Agora, o Bezos, ele está muito empenhado em ser imortal ou prolongar a vida por um máximo de tempo que conseguir. Só que o Bezos, a maneira como ele está atacando o problema é muito ingênua. Ele está... Imagina, por exemplo, que você quer resolver o último treino de fermar e você vai contratar dez mil engenheiros e pedir para esses engenheiros resolver o último treino de fermar. Não é assim que funciona. Você tem que identificar quem no mundo é a pessoa que tem aptidão para resolver esse negócio e você vai encontrar lá o Iles e o Taylor, que foram os caras que resolveram. Porque eles desde criança já foram atrás daquilo, eles tinham uma motivação, eles tinham uma aptidão específica para aquilo, um conjunto de características. Se você pega, por exemplo, a conjectura de Poincaré, você tem que pegar o Periman. Você não pode pagar dez mil, cem mil, um milhão de engenheiros e pedir para eles resolverem porque eles não vão resolver. Você tem que identificar quem é o Periman que vai resolver. E se você troca também, você pega... Do Periman você coloca para o Iles e do Iles você coloca para o Periman, eles também não vão resolver porque a aptidão específica deles é para uma coisa e não para outra. Então, aparentemente, o Bezos não enxergou esse problema e ele está tentando pelo caminho que ele está dando dinheiro para pessoas que estão lá fingindo que estão trabalhando, estão recebendo... Ele próprio induziu as pessoas, não é que eles estão fingindo de má fé, mas ele induziu as pessoas a fazerem isso, porque ele está remoderando as pessoas, para ficarem lá tentando. Sabe que ele acha que vão conseguir. Talvez eles próprios não tenham noção nem do que fazer. Então, o caminho que ele adotou não é promissor. E o principal diferencial que nós temos é justamente esse. Nós temos uma ideia clara. Tinha quatro problemas que precisavam ser resolvidos. O primeiro eu tinha resolvido já em 2018, mas eu parcialmente. Em 2022 eu resolvi outros dois e fica faltando só um, que agora em 2024 está praticamente os quatro problemas que precisavam ser resolvidos, a parte teórica. A descrição algorítmica da resolução já está pronta. O que falta é implementar. Implementar e executar. Então, praticamente, nós temos já uma solução para criar a IA que vai tratar da questão da imortalidade. Então, a partir de 2000... Inclusive, o Saturno... Eu não vou aceitar novos investidores no Saturno, porque eu vou levar tudo agora para o Projeto D. A partir de 31 de dezembro... A gente tem o desafio para a imortalidade. Alguma coisa que consiga armazenar esses dados de uma forma... O Musk já está bem avançado em relação a isso, né? Segunda. É como transferir isso de volta para um corpo artificial ou um clone. Essa parte a gente não precisa, por enquanto. A gente só precisa, por enquanto, transferir para o dispositivo. Claro. E esperar a tecnologia chegar nesse ponto. Sim. Nanotecnologia vai influenciar alguma coisa? Então, a questão de nanorobôs... Eu sou muito cético com relação a eles conseguirem produzir nanorobôs funcionais. Porque você precisa de energia para que eles continuem funcionando. De onde vem essa energia? Você vai colocar uma bateria de lítio neles? Fusão nuclear neles? O que você vai colocar nesse nanorobôs? Porque eles são muito pequenos. O próprio corpo não consegue alimentar eles de alguma forma? Por osmose? Eu não sei. Já me falaram essa possibilidade, mas não sei se é muito viável. Entendi. Porque você vai estar consumindo recursos do meio. Você vai expelir alguma coisa de volta. Você vai intoxicar o organismo? Eu não sei como é que vai funcionar isso. É uma coisa que eu acho que é uma dificuldade grande a energia para abastecer esse nanorobôs. Então, por enquanto, é uma ficção interessante, mas eu não sei se é uma realidade viável a curto prazo. Eu acho que nanorobôs é uma ideia bastante promissora, talvez para um futuro. Mas, assim, daqui a 100 anos, 200 anos, daqui a 5 anos eu acho difícil. E a parte de clonagem? A gente falou muito no passado e, de repente, se parou totalmente falar sobre clonagem. É a parte ética que parou ou os estudos estão avançando e a gente não sabe onde está? Eu não acompanho muito, mas acho que uma das dificuldades principais é porque, quando eles clonavam, o organismo que você criava em seguida, ele já nascia velho. Ah, é? Ou ele nascia velho ou ele nascia com uma perspectiva de alcançar uma idade máxima igual ao do original. Entendi. Então, se você tem uma pessoa de 60 anos, você gera o outro e ele vai nascer bebê. Mas, só que ele, quando ele tiver 10 anos, ele vai alcançar aquele que tem 60 e vai chegar a 70. Entendi. Então, ele vai estar muito mais rápido de alcançar o outro. A Dolly foi isso? Ele vai ter uma vida mais longa. Parece que a Dolly teve problema desse tipo. E eu não sei se já conseguiram resolver e não sei nem se é solúvel esse tipo de coisa. Parece que tem a ver com os telômeros, né? Aí, a parte de biológica, você não conhece quase nada. Entendi. Então, o que eu realmente, o que eu faria muito bem feito é justamente essa parte de filtrar os dados incorretos nos artigos acadêmicos. Essa parte que eu faria, algumas poucas pessoas que conhecem poderiam ajudar nessa parte. E é a parte que eu acho que é uma das principais. E a parte de planejamento de como a IA teria que atuar. A parte algoritmica da IA, o que a IA teria que fazer. Porque nós temos já uma parte boa, pronta, o GPT. Embora ele não faça o que deveria, que é interpretar corretamente as coisas, ele tem já algoritmos de comparação de similidade semântica bastante eficazes. Se você comparar, por exemplo, Siri, assistente do Google, Alexa, com o GPT, tem um abismo que separa o GPT desses outros assistentes eletrônicos. Então, uma das dificuldades é que o GPT, eles falavam que o 3.5 tinha 175 bilhões de parâmetros. E que o 4 teria 100 trilhões de parâmetros. Só que você aumentar o número de parâmetros, você não resolve os problemas. Você só, nesse caso específico, você aumenta o overfitting. Você vai ajustar melhor as curvas aos dados, vai ficar mais próxima dos dados empíricos, mas você vai ficar viciado naqueles dados empíricos específicos. Ele não vai ter flexibilidade para dados fora daquele conjunto que ele foi treinado. Ele vai ficar extremamente especializado naqueles dados. Você pega, sei lá, um polinômio e vai ajustar num conjunto de dados. Por exemplo, um polinômio de grau 100, MP3, por exemplo. Como é que funciona MP3? MP3, você tem séries de Fourier que você ajusta nos pontos específicos de um wave. O wave, você tem os dados completos. Você tem a música completa em wave. O MP3, ele vai identificar pontos estratégicos do wave. E vai pegar todos os pontos do wave, na verdade. E vai usar um polinômio. Vamos supor que o wave você tenha 40 megas, 50 megas de wave. Não sei quanto vai dar isso em quantidade de pontos. Mas vai dar uma quantidade grande de pontos. Aí você pega 10% dessa quantidade de pontos em número de parâmetros. Em vez de pontos, você vai ter parâmetros. E esses parâmetros vão determinar o formato de um polinômio. Não vai ser um polinômio, vai ser uma série de Fourier. Que vai se encaixar o mais próximo possível daqueles pontos. Então não vai ficar perfeitamente representando aqueles pontos. Mas para a audição normal, eu não consigo. Talvez você consiga, mas eu não consigo distinguir um MP3 de um wave com a mesma música. Não, não, eu não. Para mim são quase iguais. São praticamente indistintas. Então ele vai ajustar. Não ficou idêntico. Mas ele sintetizou os pontos fundamentais do formato daquela curva que tinha no wave. E aí ele vai fazer aquilo e vai ficar com décimo do tamanho. Então tinha 50 megas, ficou com 4 megas, com 5 megas. No caso do... Quando você faz um ajuste desse tipo, ele é útil. Porque você quer aquela música específica. Agora se você quer projetar, por exemplo, você pega o mercado financeiro. Você tem uma curva, sei lá, do Bitcoin. Bitcoin está subindo, sei lá, qualquer tipo... Um exemplo de mercado financeiro, pega o ouro. Você tem o ouro, ele está subindo. E depois ele começa a cair. Depois ele começa a subir de novo. Depois ele começa a cair. Você tem um comportamento que ele está oscilante. Você quer prever o comportamento futuro. Como é que você vai fazer para prever o comportamento futuro do ouro? Se você usa o equivalente a um... Essa modelagem que você faz do MP3 para o wave. Pegando os mesmos pontos e fazendo uma modelagem. Ele vai ficar com overfitting. Ele vai se ajustar àqueles dados do período que você pegou. Por exemplo, você pega de 1980 até 2024. Ele vai se ajustar muito bem a esse intervalo. De 80 até 24. Mas você não quer isso. Você quer que ele funcione de 24 para frente. Você quer que ele preveja o futuro. Só que ele não vai funcionar. Porque ele vai ficar extremamente especializado naquele período. Ele não consegue fazer previsões. Se você fizer uma curva mais simples. Tipo uma exponencial. Não, uma curva exponencial que vai subindo. Acompanhando aquela curva toda irregular. Em vez de você acompanhar todas as irregularidades. Você faz uma simplificação daquela curva que ela está subindo. Você pode até botar uma reta para ficar mais simples. Mas você pega uma exponencial e fica um pouco melhor. Você bota lá uma reta. Ela vai indicar se está subindo ou se está caindo em médio. E vai prever melhor do que se você faz com ajuste em todos os pontos da curva. Então, o GPT tem justamente esse problema. Ele, quando você aumenta muito o número de parâmetros. No caso de 175 bilhões para 100 trilhões. Ele não vai melhorar a capacidade do GPT de lidar com questões inéditas. Que ele nunca foi questionado antes. Ou com questões inovadoras. Ele só vai melhorar a aderência aos dados que ele foi treinado. Então, na verdade, inclusive em muitos aspectos. O 4 é pior que o 3 e o 3,5 em alguns aspectos. Embora ele seja melhor. Porque ele tem uma quantidade. Ele foi treinado no banco de dados maior. E ele tem, por ter mais parâmetros. Ele vai ter uma aderência maior aos dados que ele foi treinado. Mas a heurística dele. Parece que foi também aprimorada a mais pouco. Pouca coisa. A principal vantagem que teria se ele aprimorasse a heurística. É justamente a capacidade dele entender o que está no texto. Muitas coisas ele entende muito bem. Por exemplo, eu perguntei para o GPT logo que saiu o 3,5. No final de 2022. Eu perguntei quanto tempo levaria para um Bogat Kieron ir da Terra até a Lua. Ele falou que não seria possível ir da Terra até a Lua. Porque ele se desloca por uma pista e tal. Quer dizer, ele demonstrou que ele tinha um entendimento mais ou menos do que estava acontecendo ali. Então, não deu para enganar ele. Eu fiz vários testes para tentar enganar o GPT. Para ver onde ele caía e onde ele não caía. Algumas coisas muito primárias ele caía. Outras sofisticadas ele conseguia entender bem. No geral, ele entende muito bem quase tudo. Eu acho que o GPT é bastante surpreendente. A gente perguntava se o Palmeiras tinha um mundial. Às vezes ele achava que tinha. Então, estava bem primitivo. Agora, parece que já corrigiram isso daí. É, pois é. É. O GPT... Eu acho que... E tem outra coisa que os próprios programadores do GPT, eles limitam. Ele é meio que politicamente correto. Eles obrigam ele a ser politicamente correto. Tem aquele jailbreak, né? Que você coloca um comando no começo. Ele sai da jaula. Ele fala outras... Testou essas jailbreak? Não, não testamos ainda, mas já ouviu falar. Você coloca o jailbreak, ele sai da jaula. Você consegue conversar com ele. Mais livremente. Ele fala... É. Ele dá opiniões, mas... Sem ser podado pelo que o... Viram um 3-8-ão. Aliás, o 3-8-ão, na sua opinião, é um cara inteligente ou não? Ah, o senhor... Inclusive, ele foi convidado lá para a Immortal Society. Ele era um dos membros. É. Um dos membros mais recentes da Immortal Society é o 3-8-ão. Além de muito inteligente, ele tem um... Ele tem vários atributos que eu acho interessantes, né? Ele é uma pessoa que eu acho muito idealista. Ele tem opiniões muito criativas. E nisso, muitas vezes, ele tem opiniões que são exóticas, né? Total. É meio que normal isso. Uma pessoa muito criativa, ela vai ter opiniões... Muitas delas vão revolucionar para melhor algumas opiniões. E outras vão cair meio que numa coisa muito, assim, impactante. As pessoas vão ter uma certa rejeição. Uma grande parte da população vai ter rejeição. Quando ele fala, por exemplo, que mulher não pode trabalhar. Que mulher não pode estudar. Essas coisas. Mas quando você começa a entender... Ao se aprofundar na argumentação dele, você pode perceber que, mesmo que talvez ele esteja errado, mas ele tem um embasamento muito interessante por trás. Aí ele cita aquele exemplo da experiência com ratos, né? Que... Que... Para combater o feminismo, que os ratos... As ratas que tiveram acesso a recursos, sem que os machos tivessem que levar os recursos para elas, que elas depois pararam de procriar e... Foi decaindo a população. Não sei se ele chegou a aumentar com vocês. Comentou. Mas o QI dele é alto em relação ao seu? Como que é? É aparelho? É, ele tem um QI bastante alto. Ele fez dois testes de QI. Ele fez duas vezes. Ele tinha feito antes de me conhecer, ele já tinha feito. E depois, parece que ele fez novamente outro teste. Deu quanto? E ele... Eu acho que esse pessoal... Não sei se eu posso falar. Eu posso dizer que... Eu posso dizer... Não, eu não sei se eu posso falar. Não sei se ele deixa que eu fale, né? Ele já falou, né? Ele falou que eu posso falar? Não, não. Ele já falou em alguns lugares. Eu só não sei qual é o número, né? Eu posso falar? Pode, pode. Bom, ele é membro da Immortal Society. Ele tem acima de 164, né? Tá. Então, ele tem acima de 164. O seu é de quanto? Então, o meu... Um dos problemas é meu que é justamente difícil de determinar com precisão. Porque o teste que eu fiz na infância, deu 233. Tá. Só que não dá pra confiar no teste de infância. Claro. Você não fez mais. Porque você pode ter uma evolução difícil. Fiz com 15 anos também. E fiz depois, em idade adulta, fiz mais alguns. E também, o principal critério... Por exemplo, o Baranhontra, que é presidente da Par Society, que é uma sociedade para pessoas com que é acima de 180, ele estimou meu que é em mais de 200. Num número específico, mas acima de 200. O próprio que é dele era 203. Ele falou que o meu era um pouco maior que o dele. Ele achava que o meu era um pouco maior que o dele. O Alexandre Prata Maluf, que ele foi membro de três sociedades com que é acima de 180, que são a Par Society, a Olympic Society e a Sigma 5. O Alexandre Maluf estimou meu que é semelhante ao da Merlin 470. A Merlin 470 teve 228. Ela foi registrada no Guinness Book. Caramba. De 1990, como o teu noquê mais alto do mundo. A Merlin 470. E teve uma enquete em 2018, que inclusive eu estava afastado da sociedade de Deus do que é na época, e teve um grupo que tem mais de 1.100 participantes de vários países, e eles fizeram uma enquete para apontar as cinco pessoas mais inteligentes vivas. E o segundo mais votado acabei sendo eu. Tem uma pessoa da Suécia, que é o Rasmus Valdna, que ele me indicou, e recebi rapidamente uma votação. Tem só cinco brasileiros lá e só um deles que votou em mim. Fiquei até chateado, porque quatro brasileiros não votaram em mim. E eu mesmo acabei ficando em segundo mais votado nesse grupo. Então, assim, é difícil determinar com precisão. Claro, claro. Mas é razoavelmente alto, acima de 200 provavelmente. E eu acho que muita gente no chat, ou te pergunta muito isso também, é uma curiosidade minha. Como que a gente faz para aumentar a inteligência? Alguém está assistindo agora? Tá, eu quero evoluir, eu quero me tornar mais inteligente. A proposta desse livro, uma das propostas... Esse daqui? É. Ok, ó. Então, quais são os caminhos para quem quer se desenvolver? E se tem um limite de idade, por exemplo? Quanto mais velho, mais difícil, ou não tem nada a ver? Como que é? É, a inteligência tem o conceito de inteligência fluida e inteligência cristalizada. Eu não gosto muito desses conceitos, mas em princípio vamos tratar porque eles são mais simples, né? Inteligência fluida é aquela que você usa para pensar e resolver problemas. E a cristalizada é as informações que você tem armazenadas, conhecimento que você tem de um modo geral. Não só de informações, mas também de métodos, de processos que você aprendeu, que você foi treinado, conhecimento tácito que você adquiriu ao longo da vida. Então, a inteligência fluida, ela evolui mais ou menos até os 20, 25 anos, 27 anos. Depois ela começa a decair mais ou menos rapidamente, muito rapidamente, não tanto quanto no crescimento, mas ela começa a diminuir. A cristalizada, ela vai se acumulando a maior parte da vida, até os 60 anos. Depois chega um ponto, mais nos 60, 70 anos, que você começa a aprender menos do que você esquece, o que você já sabia. Então, começa a cair só a partir desse ponto. Então, a cristalizada, ela evolui a maior parte da vida, né? E se mantém estável, tem um crescimento rápido nos primeiros anos, até os 20, 25 anos. Depois ela continua crescendo mais lentamente. Depois dos 50, os 60, 70, ela vai estabilizando e depois ela começa a decair. Ela só começa a decair se acontecer de você começar a esquecer mais rapidamente do que você vai adquirindo novos conhecimentos. Senão, ela continua mais ou menos estabilizada até o fim da vida.